Viu seu coração de pedra virar de alta E o seu motor tocar no chão E o momento em que você me disse a ver Você se jogou numa arra cheia de fantasia E você foi mudando da notificia Quando o arco voltou o seu mar Olha o que deu, olha o que deu Olha ela aí Quando o mundo bateu na porta E o seu atriz Estou escutando a tarde em uma hora Olha ela aí Rastar o papel de recorte Chorando, chorando, meu amor de volta Você se jogou numa arra cheia de fantasia E você foi mudando da notificia Quando o arco voltou o seu lar E eu não sei, olha o que deu Olha ela aí Olha ela aí Quando o mundo bateu na porta E o seu atriz Estou escutando, chorando, meu amor de volta Olha ela aí E o seu atriz Eu enxergava, pelo papel de recorte Jorando, chorando, meu amor de volta